Fala guerreiros, Farias na Área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, vim aqui pagar o bizu pra vocês sobre inspeção de saúde no serviço militar obrigatório É um assunto bem delicado de se falar, porém tem muitas dúvidas, muitas perguntas e muitas curiosidades sobre esse assunto Eu já fiz alguns vídeos pra trás falando sobre esse assunto, porém como eu tô dando uma atualizada Vou pagar o bizu aqui novamente pra vocês, beleza? Lembrando, se você é novo no canal, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? E dá uma bizurada aí, cara, na playlist aqui do canal E eu tô atualizando os bizus agora pra 2022 Então acompanha aí que você vai ficar super bizurado, beleza? Lembrando também, se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, deixa nos comentários Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vi nos comentários nos vídeos anteriores, né? Que tinha muita gente perguntando com dúvida ainda sobre inspeção de saúde Então vou pagar o bizu aqui agora em vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, eu separei aqui algumas dúvidas mais repetidas, né? Vou responder em vídeo, porém eu quero introduzir esse vídeo falando pra vocês que Mano, tem muita gente aí que tá comparando a inspeção de saúde do serviço militar obrigatório Com um concurso público, concurso da ESA, da ESPCEX, da EAM, da Marinha Enfim, cara, não tem como comparar a inspeção de saúde do serviço militar obrigatório Com qualquer concurso público Até porque o serviço militar obrigatório, pra você que não sabe, né? É um processo seletivo, então você vai lá voluntariamente, beleza? Então tem gente aí que tá comparando É errado, não compare, que não tem nada a ver, beleza? Segunda coisa que eu quero falar pra vocês Alguns guerreiros, chega pra mim, né? Graças a Deus que hoje em dia não mandam foto Antigamente o camarada mandava foto Ah, Farias, eu tenho um dente furado, olha aqui Ah, eu vou ser dispensado Ah, Farias, eu tenho uma cicatriz nas costas Olha aqui, eu vou ser dispensado Mandava foto pra mim como se fosse eu que fizesse a inspeção de saúde E escolher esse ali, que a gente tá apto ou inapto pra poder servir, né? E, mano, não é assim que funciona, beleza? Qualquer problema de saúde que você tenha Qualquer um, cara, escoliose, dente furado, um encravado, piolho na cabeça Canela no lugar do joelho, joelho no lugar da canela Um pé pra frente, um pé pra trás Mano, qualquer problema que seja referente à saúde Não tem como eu responder pra você o que é apto, o que é inapto O que dispensa, o que aprova Não tem, beleza? Até porque o próprio serviço militar obrigatório, beleza? Não disponibiliza, não tem nada previsto, não tem nada expresso Não tem nenhum edital, beleza? Dizendo o que tá apto, o que tá inapto O que dispensa, o que aprova O que te bota pra dentro, o que te bota pra fora Não tem, cara, beleza? No serviço militar obrigatório não existe isso O que existe é profissionais da área da saúde Que são estudados e capacitados pra estar lá, né? Se não, tava lá E eles vão avaliar, vão examinar Cada um, os voluntários e os que também não são voluntários, né? Todos vão passar pela mão deles E eles vão inspecionar, avaliar E vão determinar quem está apto ou não pra poder servir E isso, cara, eu creio que eles têm um padrão Mas são critérios deles É a forma que eles trabalham, beleza? Então, logo adiando pra vocês Se você tem qualquer problema de saúde Você vai passar pela inspeção de saúde, beleza? E no dia lá, eles que vão avaliar e determinar Se você está apto pra servir ou está inapto Se você está dispensado, beleza? É no dia, na hora Que ele fala que você foi dispensado Ou se você está apto pra poder passar pelas próximas etapas Beleza? Isso aí vocês já entenderam, né? Então, bora aqui responder umas perguntas Que são bem repetidas aí nos comentários, né? Primeiro de tudo O que é examinado, né? Rapaziada, os exames, a inspeção de saúde A seleção em si, né? Ela é bem ampla e também bem genérica O que é que eu quero falar com isso, né? Pra quem já assiste os vídeos aqui do canal Já deve estar cansado de ouvir, né? Eu falar isso aqui no canal Porém, como todos os dias Tem pessoas novas chegando aqui no canal E eu tenho que repetir, beleza? Então presta atenção, mano Dependendo do quartel Onde você vai servir Onde você vai ser avaliado Onde você vai fazer a seleção Onde você vai ser inspecionado Possa ser que seja diferente de outros quartéis Por quê? Porque não existe uma padronização Ou seja, o que aconteceu comigo Não acontece com o guerreiro lá do Rio de Janeiro Não acontece com o guerreiro lá do Rio Grande do Norte Não acontece com o guerreiro do Rio Grande do Sul Com o guerreiro do Belo Horizonte Tá entendendo? Então não existe uma padronização Entenda isso Existe quartéis por aí, cara Que é bastante rígido Principalmente na parte de inspeção de saúde Existe quartéis que cobram exame Exame de sangue Exame de fezes Exame de urina Exame toxicológico Tira aí os seus pelos A sua unha aí Pra saber se você usa Algum tipo de droga Beleza? Existem quartéis rígidos Que cobram detalhe por detalhe Existe, cara Quartéis assim E existem também Outros quartéis Que são mais o foda Que não tá nem aí Mais liberal Ou faz vista grossa Tá entendendo? Então você tá entendendo? Não existe uma padronização Vai depender muito do quartel Onde você vai fazer Essa inspeção aí Beleza? Então já fica bizurado Eu vou falar pra vocês Como foi comigo No meu ano No quartel Aqui na minha região Beleza? Então bora lá Na inspeção de saúde Rapaziada Tem vários exames Um deles é Odonto Beleza? Tem lá um dentista Profissional Que vai avaliar Sua arcada dentária Não me pergunte O que é avaliado O que aprova O que reprova Como eu falei Vai ser critério dele E decisão dele Se ele ver que você Não está apto Pronto Ele vai te dispensar ali E já era Se ele ver que tá tudo bem Vai te colocar Pra ir pras próximas Inspeção Existe também Uma enfermeira Que vai medir A sua altura Vai pegar o seu peso Vai ver quanto você tá pesando Vai medir também O tamanho das suas roupas Pra poder ver Quanto é que você calça Vai ver seu coturno Enfim Tem uma pessoa Que vai ficar responsável Por isso Vai também tirar a sua pressão Vai ali Anotar tudo direitinho No seu cartãozinho Tem também Um profissional Que vai conversar contigo Pelo menos Você esteve comigo No meu ano Vai ver ali Se você tem algum problema Psicológico Porque se você tiver ali Já vai ser dispensado Logo dali mesmo Então vai ter ali É uma conversa Bem básica também Vai ter também Um profissional Que vai ficar lá Na parte de oftalmologista Que vai avaliar ali Como é que tá a sua vista Vai colocar aqui Pra você ler Alguns números Algumas letras Pra ver se você está apto Ou inap Como é que tá aí A sua visão Beleza Vai ter também Um profissional Cara Que meio que Do geral Que ele vai fazer Um monte de coisa Só ele mesmo ali Também E também vai ter Um urologista Muitas das vezes É esse camarada Que faz tudo Que ele espessona Mas muitas das vezes É um camarada Urologista Que faz Essa parte aí De você ficar pelado E tudo mais Inclusive E a próxima pergunta É a próxima pergunta aqui Vou ter que ficar pelado Sim cara Você vai ter que tirar As calças Abaixar suas calças Ah Farid Mas não sei o que Mano Sempre tem aqueles Mimizinhos né Cara Faz parte da seleção Isso é normal Beleza Inclusive Existe um porquê Você ficar pelado Beleza Existe cara Porque pra você Que não sabe Todos os anos Aí né Só um simples Aqui pra você Que não sabe Todos os anos Morre vários homens Com problemas Nos testículos Câncer Cistro Vários outros problemas Que pode haver Nos seus testículos E você Que é machão Bichãozão Que não sabe porra nenhuma E também não quer pesquisar Acaba desenvolvendo Algum tipo de problema Nos testículos Por causa dessa E sim cara Você vai ficar pelado Beleza Pra avaliar aí Como tá seus testículos É bem simples Ele vai pedir pra você Descer as calças Segurar aí né O seu brinquedinho Aí né Eu sei mano Seu brinquedinho aí Vai segurar ele E vai assoprar o pulso Hum Né Então Nesse teste Que ele faz Ele avalia ali Se seu testículo Vai inchar Vai inflar Beleza Se inflar Tem um porquê Eu não sou urologista Não tem como explicar pra vocês Mas se inflar Se ele detectar ali Examinar alguma coisa diferente Aí ele vai te dispensar Beleza Tem também cara Alguns enfermeiros Alguns soldados Às vezes alguns cabos Que fica ali na parte de força Tem um teste de força também Que você faz Beleza Dentre vários outros Rapaziada É Umas coisinhas sabe Bem básica mesmo Mas fica um enfermeiro Fica um cavo Fica um soldado ali Auxiliando pra você fazer Basicamente é isso aí Que você é examinado O próximo aqui Quantas vezes eu vou fazer né Rapaziada Eu faria Fiz na seleção Fiz na seleção geral Fiz na seleção complementar E fiz depois que tava dentro do quartel Por quê? Porque eu servi em um hospital militar Então no hospital Só tem profissional da saúde E os caras né Sabem como é que é Então eu fiz duas vezes E foi exames Cara Detalhadamente Eu nunca tinha feito um check-up Na minha vida né Pra saber como tava todo o meu corpo Pra saber como eu tava E no hospital Antes de entrar aí pra servir Eu tinha feito esse check-up Eu e os colegas que se viram comigo Beleza? Mas o previsto É você fazer ali Na seleção geral E também fazer Na seleção complementar Como eu falei Tem quartéis que fazem Na seleção geral E não fazem na complementar Tem quartéis que não fazem Na seleção geral Mas fazem na complementar Tem quartéis que fazem Os dois né E se eu duvidar Tem quartéis que não fazem nenhum Cara né Vai depender muito do quartel De onde você mora aí Beleza? Próximo aqui Eu preciso levar Alguns exames Ou alguma receita Rapaziada Obrigatoriamente não Porém se você quiser levar É útil cara Quanto mais informação Você passar pra ele Sobre você É melhor Principalmente se você tem Algum tipo de problema Leve Tá bom? Mostre Prove pra eles Que você tem aquele tipo de problema Beleza? Lógico Não pra dizer que você Quer ser dispensado Porque se você quer ser dispensado Não quer servir Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Beleza? Pra você que não quer servir Agora pra você que realmente Tem algum tipo de doença Algum tipo de situação ali Que é diferente dos outros Beleza? Prove cara Mostre Mostre lá sua receita Seu exame Sei lá Seu atestado Mostre lá pra ele Que quanto mais informação Melhor Beleza? Então Rapaziada Basicamente é isso aqui Beleza? Respondi aqui as perguntas Mais repetidas Que vocês colocam aí nos comentários Se surgir mais dúvidas Perguntas Ou curiosidade Deixe nos comentários Que eu faço um próximo vídeo Respondendo aí Os comentários de vocês Beleza? Espero que tenha pagado Bisu Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito E tamo junto de mais Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri